Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência, mais um dia de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre gestão das suas emoções, sobre gestão pessoal. Hoje é mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre você, um pouco da sua história, um pouco das suas memórias, um pouco daquilo que você tem dentro de você e muitas vezes você não enxerga. Então hoje eu trouxe um tema que é um tema bem reflexivo, mas que é extremamente importante você entender o que eu estou falando aqui hoje para você poder trazer isso para a sua vida e colocar como prática, trazer para a sua vida e colocar como uma regra. Que a sua visão a partir de hoje, ela seja diferente diante de tudo aquilo que você já viu, já percebeu, já olhou. Então hoje o nosso tema é Quem é você na vida? Esse é o título do tema. Quem é você na vida? Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu preciso que você deixe aqui a sua curtida e faça sua inscrição no canal. Nosso canal está crescendo graças a você que vem compartilhando, que vem enviando esse link para mais pessoas, que vem semeando quando você compartilha para ajudar outras pessoas no autoconhecimento e isso automaticamente vai melhorando os relacionamentos, a pessoa vai crescendo, vai identificando as crenças, vai se libertando. Então parabéns, meu muito obrigado por você estar sempre compartilhando. Mas eu preciso que você faça sua inscrição, porque tem alguns que ainda não fizeram a inscrição. Não vamos trabalhar com nomes aqui para não expor ninguém, mas eu sei que você nos acompanha, assiste e ainda não está inscrito no canal no YouTube ou ainda não está inscrito no Spotify e em outros canais também. Tá bom? Vamos lá? Papel e caneta na mão. Quem é você na vida? Esse é o tema de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Na vida, o que é mais importante? O que você pensa ou o que as pessoas pensam a seu respeito? Então hoje eu vou fazer várias perguntas de muita reflexão, mas que vão te ajudar a ter um entendimento que você precisa. Olha só, se eu perguntar para você o que é mais importante, o que você pensa ou o que as pessoas pensam, você vai me falar o seguinte, Cleiton, o mais importante é o que eu penso. Na realidade, o que você pensa seria o mundo ideal, mas na prática, no mundo real, não é isso que acontece. O que você pensa, sim, é importante, mas infelizmente o que as pessoas pensam a seu respeito tem um peso muito grande na sua vida. E não tem como eu falar de autoconhecimento sem já te ensinar isso. Por mais que o seu discurso seja, não, mas o importante é o que eu penso, desculpa, na prática, no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa, na sua família, o que as pessoas pensam a seu respeito, o que as pessoas falam sobre você, o que as pessoas comunicam a seu respeito, tem um peso muito grande sim. E isso tanto te ajuda no seu crescimento, como também te paralisa. As feridas que você carrega, os complexos que você carrega, é por coisas que as pessoas falaram a seu respeito ou falaram pra você. Então, independente do que você pensa, se as feridas entraram aí, elas estão aí, porque alguém falou algo que te feriu. Mesmo que você pense o contrário. Por isso que eu preciso te trazer essa clareza de que o que as pessoas pensam e o que elas falam a nosso respeito, tem um peso muito grande sim, influencia nas nossas decisões, influencia nos nossos comportamentos, influencia na maneira como nós nos direcionamos em algumas situações. Tem projetos que você já desistiu só porque fizeram um comentário pra você. Teve ideias que você abriu mão porque você compartilhou com a pessoa errada, e ela não entendeu o que você falou, e ela te falou coisas que foram contrárias ao que você esperava, e você simplesmente abriu mão daquela ideia. Que, de repente, era uma ideia que Deus colocou no seu coração e você não percebeu. Então, por isso que eu preciso te trazer esse entendimento. O que as pessoas pensam a nosso respeito, sim, é importante. Tá bom, Cleito. Você já me falou isso aí. Eu entendi que o certo é o que eu penso, mas o que as pessoas pensam influencia. Até aqui tá tudo bem. Mas por que você tá compartilhando isso? Vamos lá, vou te explicar agora. A importância do que as pessoas pensam a nosso respeito. Apesar que não era o ideal. Como as pessoas te enxergam? Como as pessoas te enxergam? Vamos lá. Pra você refletir. Antes de eu falar aqui, eu quero que você reflita. Como as pessoas te enxergam? As pessoas te enxergam como uma pessoa derrotada? As pessoas te enxergam como uma pessoa sobrevivente? Como um sobrevivente? Ou as pessoas te enxergam como um vencedor? Como você acredita que as pessoas te enxergam? Olha só. Essa aqui é uma pergunta que é pra você responder pra você mesmo. O que você comunica pras pessoas e como elas te enxergam? Porque olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas te enxergam como um derrotado, as pessoas, elas só vão te procurar, por exemplo, pra te consolar. Elas só vão te procurar pra te ajudar de alguma maneira. Elas só vão te procurar pra te tratar como se trata um derrotado. E talvez você nunca parou pra pensar nisso. A maneira como as pessoas te enxergam é a maneira como elas te tratam. Então, se você, se ela olha e vê um derrotado, primeira coisa, ela não vai querer se aproximar. Segundo ponto, se ela se aproximar, é provavelmente pra te ajudar. É pra te dar uma palavra de direção, uma palavra de conforto, é pra te dar uma ajuda financeira, é pra te dar uma ajuda material. Porque é assim que elas te enxergam. Mas olha só. Elas te enxergam assim porque é isso que você comunica. A responsabilidade aqui é sua. Por isso que eu trouxe esse tema. Quem é você na vida? E começo já falando quem é você na visão das pessoas. Porque na visão das pessoas... Olha só, o que as pessoas falam tem importância na nossa vida sim, mas porque elas falam que nós comunicamos. Só pra você entender a linha que eu tô seguindo aqui. Então, se alguém te enxerga como um derrotado, é porque você em algum momento comunicou isso pra essa pessoa. Não só pra essa pessoa, mas pro ciclo de amizades. Ok? Isso aqui você precisa entender. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, Cleito. As pessoas te enxergam como um sobrevivente? Ó, não tô no nível de derrotado, mas eu tô no nível do sobrevivente. O que é o nível do sobrevivente? É o sobrevivente. É o sobrevivente. É o cara que passa por muitas lutas, por muitas batalhas, por muitos desafios, mas tá de pé. É o cara que tá sempre enfrentando problemas, mas tá de pé. É o cara que tem muitos desafios, mas tá de pé. É o cara que recebe muita pancada na vida, mas tá de pé. Ó, isso aí faz com que as pessoas te enxerguem como sobrevivente. Agora, adivinha quem é que fala pra essas pessoas que a vida é muito dura, que a vida é muita pancada, mas você tá de pé, que você enfrenta desafios? É aquilo que você comunica. Então, o que você comunica pras pessoas é a maneira como elas te enxergam e é a maneira como elas te tratam. Só que tem uma outra coisa aqui que eu quero te chamar a atenção. Clayton, mas a maneira que as pessoas me tratam não vai mudar muita coisa na minha vida. Pelo contrário, muda muito. Porque, olha só, se eu comunico que eu sou um derrotado e as pessoas me tratam como derrotados, cada vez mais vai potencializar isso na minha vida. É mais ou menos assim, ó. Se eu acho que eu sou um derrotado, porque eu não consegui alcançar os objetivos que eu tracei, por questões emocionais, porque aquilo que eu estabeleci não é aquilo que eu vivo, então eu acho que na vida eu sou um derrotado, e eu comunico isso pras pessoas, todo mundo que se aproxima, de alguma maneira vai sempre potencializar isso, vai sempre me lembrar disso que, olha, Clayton, você é um derrotado. Então, apesar de você estar planejando, você não pode esquecer que você é um derrotado, que os planos que você fez todos foram mal sucedidos, que aquilo que você estabeleceu como objetivo não deu certo. Você entendeu agora o porquê que o que as pessoas pensam a meu respeito, eu preciso me preocupar, e a maneira como elas me tratam vai potencializar aquilo que, de alguma maneira, eu comuniquei pra elas, olha isso aqui como é complexo e é perigoso. Inconscientemente eu comuniquei isso, ela me trata daquela maneira e aquilo vai reforçando algo que eu dei o start. Assim como sobrevivente, de tanto você falar que você tem tantos desafios, de tanto que você falar que você tá na batalha, que você tá na guerra, que você tá isso, que você tá aquilo, que a sua vida é corrida, que a sua vida é sofrida, as pessoas já te tratam como sobrevivente. As pessoas já chegam e falam assim, aí como é que tá a vida? Na luta, né? Na batalha. Já fala isso pra você, ó. Porque é isso que você comunica. E cada vez que uma pessoa fala assim com você, isso vai reforçando. E você vai falando, caramba, é verdade. Bem que o fulano falou que a vida é uma luta mesmo, é uma batalha. Você não percebeu que foi você que comunicou isso pra ele. E aí quando ele falou pra você, ele reforçou algo que você já tava pensando, e agora você traz isso como um padrão. Mas também tem pessoas que as pessoas enxergam como um vencedor, como um guerreiro, como um vitorioso. E olha só que legal. Se você comunica que você é um vitorioso e as pessoas te enxergam assim, elas vão potencializando isso. Então você viu aqui que bacana? Olha só que legal. O derrotado, as pessoas reforçam que ele é derrotado. O sobrevivente, as pessoas reforçam que ele é sobrevivente. Mas o vitorioso também, as pessoas reforçam que ele é vitorioso. E isso ajuda a crescer, continuar avançando. A cada dia ser mais vitorioso ainda. Tá caindo a ficha pra você? Então agora eu quero que você faça um exercício. Essa aula de hoje é muito importante. Eu preciso que você reflita a maneira como as pessoas te enxergam. O que elas falam pra você? Como elas te tratam? As pessoas te convidam pra quê? As pessoas te procuram pra quê? Porque isso já dá sinais de como elas te enxergam. Exemplo, alguém te procura pra pedir conselhos? Porque se alguém te procura pra pedir conselhos, é sinal que você, em determinadas áreas, se torna um conselheiro daquela pessoa. Alguém te procura pra pedir ajuda financeira? Um exemplo é porque a pessoa enxerga que você é uma pessoa que tem uma vida financeira organizada, a ponto de emprestar um valor pra ela. Então, olha só, as pessoas te procuram de acordo com o que você comunica e o que elas entenderam. E comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Ainda tem isso. Então, se as pessoas te procuram pra coisas boas, fique feliz porque você está comunicando coisas boas. O problema é se as pessoas te procuram pra coisas ruins. E coisas ruins não é fácil de você identificar. Coisas ruins pode ser o seguinte, a pessoa te procura só pra não falar nada com nada. A pessoa te procura só porque ela gosta de você e fala assim, como é que tá a sua vida? Mas ela não tem uma interação. Exemplo, ela participa da sua vida, mas você não participa da vida dela. Isso aqui é importante. As pessoas te procuram porque elas participam da sua vida, mas elas não permitem que você participe da vida delas. De acordo com o que você comunica, de acordo com o que ela enxerga, de acordo com o que ela vê. Tá caindo a ficha? Se tá caindo a ficha, coloca o emoji da lâmpada pra mim aqui. Coloca aquele emoji da lâmpada que tá fazendo sentido pra você. Tá fazendo sentido? Porque eu acompanho os comentários dos vídeos. Então coloca, Cleito, tá fazendo... Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque o que eu tô falando aqui hoje é um pouco mais profundo. Eu tô buscando simplificar o máximo pra você aqui, mas ele é um tema mais profundo, é um pouco mais complexo. Então, tá caindo a ficha? Você tá entendendo que a maneira como as pessoas te procuram, aquilo que elas procuram você, é o que você comunica pra ela e é o que ela enxerga em você. E isso vai potencializando cada vez mais. Ok? Trouxe aqui de uma maneira bem explicada, bem fácil de você entender pra você aplicar isso na sua vida. Tem um exercício pra você fazer aqui. Pega um papel, uma caneta, pega um bloco de notas e escreve nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, quem te procurou. Escreve o nome da pessoa, veja se você consegue lembrar. Porque pode ser que você não se recorde de quem te procurou. Isso aqui também é importante. Isso aqui também é sério. Pode ser que você não se recorde de quem te procurou. Então, escreva quem te procurou e o motivo pelo qual essa pessoa te procurou. Isso aqui é importante você anotar, ok? Ali, depois, de uma maneira tranquila, você vai fazer a leitura do porquê essas pessoas te procuraram. Vai fazendo a leitura. Vai te dar um parâmetro, vai te dar um caminho de como as pessoas te enxergam diante daquilo que você comunica. Ok? Perfeito. Vamos lá. Agora eu quero trazer você para uma outra reflexão. Essa reflexão ainda é mais séria. Porque essa das pessoas aqui é tranquilo. Agora eu quero te trazer para a verdadeira reflexão para o que realmente é sério. Ok? Vamos lá. Como você se enxerga? Como você se enxerga? Isso daqui é importante. Quando você para no espelho de manhã, imagina aqui, parei no espelho. Quando você olha no espelho, a imagem que você vê, você está aqui olhando para o espelho. Igual eu estou fazendo aqui com você. Estou olhando no seu olho. Você está olhando no espelho. O que você vê? O que você enxerga? Quando você olha no espelho, você enxerga um derrotado? Você enxerga um sobrevivente? Ou você enxerga um vencedor? Mas olha só, eu quero que você seja sincero com você. Não é o que você está vendo assim de relance. Não, eu olhei, eu tenho que ver o vencedor. É o que você realmente enxerga. Quando você olha para você, a sua aparência, a sua disposição, tudo aquilo, como você se enxerga? Você se enxerga um derrotado? Você se enxerga um sobrevivente? Ou um vencedor? Deixa eu já te explicar uma coisa. Entenda o seguinte. Não tem como você se enxergar como vencedor e as pessoas te enxergarem como derrotado. Não existe. Tá? Não existe. Não tem como você se enxergar, falar para mim que você se enxerga como vencedor, mas as pessoas não entendem isso e elas enxergam você como derrotado. Não tem como. Por quê? Porque aquilo que você vê quando você olha no espelho, a maneira como você se enxerga é a maneira como você age no seu dia a dia. O reflexo no espelho é apenas uma consequência do que acontece no seu dia a dia. Daquilo que você se enxerga, daquilo como você age, a maneira como você fala com as pessoas, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas conquistas, as suas derrotas, os seus desafios. É isso. Então hoje eu quero que você reflita sobre isso. Peraí, quando eu olho no espelho, quem eu vejo? Será que eu estou enxergando um Clayton vencedor? Ou será que eu estou enxergando um Clayton sobrevivente? Eu já adianto para vocês que a maioria das pessoas não se enxergam como derrotados. Isso é bem positivo. O percentual de derrotados é pequeno. Mas o problema é que a maioria se enxerga como sobrevivente. Por isso que a maioria, a maioria é o quê? A média. Onde está concentrado o maior número de pessoas. Boa parte dessas pessoas se enxerga como sobrevivente. O problema do sobrevivente, desculpa, é como a palavra fala, ele sobrevive. A palavra, sobrevivente, ele sobrevive. Se ele sobrevive, dificilmente ele está vivendo algumas coisas na vida dele. Porque ao invés de estar vivendo algumas coisas, ele está sobrevivendo. Então, a vida dele é muito corrida, é muito puxada. A vida dele é um grande desafio. É tudo muito doloroso, é tudo muito trabalhoso, é tudo com muito esforço, é tudo com muita determinação. Ele não consegue, assim, viver uma vida tranquila. Parece que as coisas não fluem naturalmente na vida dele. Toda ideia que ele tem, quando ele coloca em prática, parece um empecilho. tudo que ele vai começar a fazer, aparece um problema, surge um problema. Todos os planos que ele faz, nunca saem da maneira como ele gostaria. Gente, é assim ou não, a vida de um sobrevivente? Não vamos expor ninguém, mas você conhece algum sobrevivente? Sim, porque todos nós conhecemos. É assim ou não a vida dele? Escreve aqui nos comentários, se não é assim que ele vive. Aquela vida corrida, você olha para ele, o dia dele é corrido, se você chamar ele para ir na sua casa, você fala assim, não, vamos, mas ele nunca tem tempo. Você quer tomar um café com ele, você não consegue? É um sobrevivente. Quando ele chega em casa, no final do dia, a sensação é que ele sobreviveu. Por quê? Porque ele fez muita coisa. E deixa eu te contar um segredo, ele tem um monte de coisa para fazer no outro dia. O dia dele não deu tempo de fazer tudo. Você conhece alguém? Escreve aí nos comentários. Cleito, conheço, realmente é assim que ele age. Por quê? Porque ele já se enxerga como sobrevivente, ele comunica que ele é um sobrevivente, as pessoas enxergam ele como sobrevivente e tratam ele como sobrevivente. Agora deixa eu te contar um segredo. Isso daqui é muito interessante. Se você pegar a vida de um vencedor, lembra que eu falei, sobrevivente, a vida dele é corrida, o que ele planeja não sai como ele gostaria, quando ele começa a fazer algo, surgem problemas, surgem desafios, e ele acaba sempre tendo que lutar muito. Ok. O vencedor não é diferente. Olha só que interessante. Se você pegar a vida de um vencedor, você vai ver aqui, o que ele planejou não saiu como ele gostaria, ele tem muitos problemas para resolver e grandes desafios, as coisas não saem como ele realmente gostaria e está sempre surgindo algo para ele resolver, sempre surgindo um problema novo. Agora, espera aí. Cleiton, se você falou que os dois têm a mesma vida, se o sobrevivente e o vencedor têm uma vida muito parecida nos desafios que eles enfrentam, então, espera aí, então não é vencedor, ele é sobrevivente, não é. Sabe o que diferencia os dois? É que o vencedor não desiste. Ele luta até o fim. O vencedor mantém uma constância. O vencedor, se ele planejou algo e deu errado, ele vai lá e muda. Ele faz um novo planejamento, ele se reinventa, ele se adapta aos novos desafios, ele encara o desafio para ser vencido e não para ficar paralisado. Essa é a diferença, é a mentalidade. Enquanto o sobrevivente só vai até um certo ponto, o vencedor não, ele avança. O sobrevivente, quando surge um problema, ele demora muito para passar por aquele problema, a maioria ele fica parado. Aí o que ele faz? Ele muda, então é mais ou menos assim, ele teve uma ideia, começou a fazer. Surgiu um problema, ele vai e tem outra ideia. Deu um problema, ele tem outra ideia, ele está sempre mudando. Por quê? Ele é sobrevivente. É a mesma coisa. Você pega ali os sobreviventes que vão para uma guerra, você vai ver que situações ele está ali atirando, mas tem algum momento que ele vai mudando a rota e tal, por isso que ele conseguiu sobreviver. Nem todos os sobreviventes foram até o final, lutaram até o fim. Por quê? Porque se ele vai até o final, ele luta até o fim, ele não é um sobrevivente, ele é um vencedor, porque ele venceu. Entendeu agora a diferença? E onde está essa diferença? Aqui, mentalidade. por isso que agora eu quero que você reflita se você realmente é um vencedor. Mas, ó, fique tranquilo, porque se você identificou que você é um sobrevivente, quer um conselho? Fale a verdade pra você. Não adianta você ficar buscando pontos na sua vida, você falar assim, ah, eu sou vencedor porque eu venci aquela vez lá, dois anos atrás. Não, não faça isso. Mas faça você admitir que, olha, eu sou um sobrevivente, estou bem porque, olha só, antes, ser sobrevivente do que ser um derrotado, então quer dizer que você já, numa escala de três, você já está no nível dois, mas nada me impede de me tornar um vencedor. Aliás, só uma coisa te impede de se tornar um vencedor, que é você mesmo. Então, eu preciso que você tenha esse entendimento hoje, que você saia dessa aula refletindo sobre isso. Calma, não vai embora não, que eu já vou finalizar. Então, hoje, eu preciso que você saia daqui tendo clareza de quem você é. E não importa quem você é, o importante é quem você vai se tornar. Porque mesmo que você não tenha identificado com clareza e tenha feito a leitura certa de quem você é, fique tranquilo. É apenas uma trajetória. O destino final, você vai chegar lá sendo quem você realmente é. Agora, tem uma outra coisa. Ó, eu falei, como as pessoas te enxergam, como você se enxerga, tem um outro ponto aqui. tem mais alguém que olha pra você. Sabe quem é? Como Deus te enxerga. Isso daqui, eu quero que você pare pra pensar. Você acredita mesmo que Deus, quando olha pra você, ele vê um derrotado? Você acredita mesmo que Deus, quando olha pra você, enxerga um sobrevivente? eu tenho quase certeza, quase certeza não, eu tenho certeza que Deus, quando olha pra você, ele enxerga um vencedor. Sabe por quê? Porque quando ele te fez, ele colocou em você tudo aquilo que você precisa pra cumprir o seu propósito e pra você se tornar um vencedor. Pra no final da trajetória, você ter cumprido o seu propósito e você falar, eu venci, eu fiz a minha parte. Então, quando você pensar em achar que você é um derrotado ou um sobrevivente, lembre-se da visão que Deus tem a seu respeito. De tudo aquilo que ele planejou pra você. Dos planos que ele tem na sua vida. Que com certeza não são planos pra você se tornar um derrotado ou pra você viver o resto da vida sendo um sobrevivente. São planos de prosperidade, de crescimento. planos onde você é o vencedor. Porque tudo aquilo que você precisa pra fase que você está, pra vida que você está levando, ele já colocou-se ao alcance. Muitas vezes, você não está fazendo, não está utilizando os recursos da maneira certa. Você quer que eu te explique? É mais ou menos assim, eu tenho aqui um controle remoto e o controle do ar-condicionado. O ar-condicionado está aqui ligado. Sabe o que você faz? Então, olha só. Deus já te entregou os dois controles. Que é tudo que você precisa pra fase que você está, Deus já colocou ao seu alcance. O que é a fase que eu estou? Eu estou aqui agora no escritório e aqui eu preciso do controle do ar-condicionado ou do controle da TV pra desligar a TV. Perfeito. Aí sabe o que você faz? Você pega o controle da TV e fica aqui, ó, mexendo no ar-condicionado. Aí fala assim, poxa, minha vida não dá certo. Olha o frio que eu estou passando aqui. E eu estou pegando aqui esse controle e apertando, apertando essa temperatura aqui, ó. cada vez mais frio, não esquenta. Eu não consigo aumentar a temperatura pra passar esse frio. Meu Deus do céu. Aí sabe o que você faz? Você não presta atenção no que está na sua mão. Pra você poder reparar que, poxa, o controle está errado. Você pega, você fica aqui assim, ó. Você fica dando um jeito. Por quê? Porque a sua mentalidade é de sobrevivente. Não. Eu preciso me esquentar. Eu preciso aguentar isso aqui. Ah, eu vou pegar ali a almofada, vou colocar, vou ficar quente. porque a sua mentalidade é de sobrevivente. Se a sua mentalidade fosse de vencedor, sabe o que você faria? Peraí, tem alguma coisa errada. Tem muito número nesse controle. Ah, estou com o controle errado. Esse controle aqui é pra mexer na TV. O controle certo é esse aqui, ó. Ó, viu? Você não desistiu. Essa é a diferença. No exemplo que eu estou te dando, a diferença de mentalidade. O primeiro, o sobrevivente, quando ele vai aqui e não consegue, ele já começa a pensar em sobreviver. Não, eu não posso passar frio. Eu preciso dar um jeito de me aquecer. O vencedor, não. Peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. E ali ele descobre que está fazendo errado. Em cima do exemplo simples que eu trouxe aqui, eu tenho certeza que facilitou o seu entendimento de muita coisa. Então, você não é sobrevivente porque Deus te fez sobrevivente. Você é um sobrevivente porque você não está utilizando da maneira certa tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão. Então, você era para ser um vencedor, mas está se posicionando como sobrevivente por não entender o alcance que você tem, as conexões que você possui, as ferramentas que já estão à sua disposição para você usar na sua vida, para você poder crescer e avançar. Eu preciso que você saia daqui hoje com essa reflexão. quem é você? Eu tenho certeza, não tenho dúvida sobre isso. Você é um vencedor. Independente do que falaram para você, independente do seu passado, independente das lutas que você teve que enfrentar, independente das derrotas que você teve no decorrer da vida, independente do que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, você é um vencedor. A Bíblia nos fala o seguinte, assim como você pensa, assim você é. Assim como você se imagina no seu pensamento, assim você é. Então, você pode pôr a culpa em outras pessoas, você pode falar o que você quiser, mas a sua vida só está da maneira como está, porque é assim que você se enxerga, por isso você se permite viver isso. Muitos estão crescendo, muitos estão avançando, mas é importante que você entenda o potencial que você tem. Tem coisas que parecem que nunca vão acontecer na sua vida, eu posso te garantir que vão. Basta você acreditar, basta você fazer a sua parte, basta você usar todos os recursos que Deus já colocou ao seu alcance. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se fez sentido para você, escreve aqui para mim quais foram os insights que você teve, sabe por quê? Porque você vai ajudar outras pessoas quando elas estão lendo os comentários. então comece já compartilhando para você poder ajudar, para você poder semear, porque o vencedor ele faz isso, ele ajuda outras pessoas, o vencedor é referência, o vencedor ele inspira, o vencedor ele está sempre à frente e você é um vencedor, eu nunca tive dúvida disso. Se você se enxerga como vencedor, escreve aqui nos comentários, eu sou um vencedor, mas não escreva só porque você está vendo um monte de gente escrevendo, não escreva porque você quer que eu curta o seu comentário, não escreva para outras pessoas, escreva para você, só escreva se você realmente tiver certeza que você é um vencedor e não se sinta mal se você não tivesse a certeza, porque é muito melhor você não escrever e amanhã você se tornar um do que você estar se enganando a partir de hoje e amanhã você vai continuar sendo um sobrevivente. Deixe aqui os seus comentários. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.